Olá amigos, estamos de volta com mais uma edição do Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Hoje nós vamos falar sobre futebol de mesa, também conhecido como futebol de botão, com a presença do nosso colega técnico administrativo, Otacílio Neto, que é diretor do NUFUME. NUFUME é o núcleo de futebol de mesa da Universidade Federal de Santa Maria, e cujo último evento foi transmitido ao vivo através da MultiWeb. E nós vamos apresentar no início do segundo bloco do programa, uma matéria sobre essa transmissão ao vivo, através da MultiWeb. Fica para a abertura do segundo bloco do programa. Otacílio, obrigado pela presença. Obrigado, Cândido, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui no Camisa 15. É uma honra estar falando sobre um esporte que a gente tanto ama. Como é que surgiu essa ideia de transmitir ao vivo através da MultiWeb esse evento? Como é que foi esse evento, aliás? O evento foi muito além do que a gente imaginava, né, Cândido? Surgiu de uma conversa com o Jorge, Jorge Rato, que todo mundo conhece, né? Que é o responsável lá pela MultiWeb, que transmite vários eventos aqui dentro da Universidade. E eu conversando com ele, ele me perguntou como estava o núcleo, como é que estava o futebol de mesa, se tinha muita gente jogando. Eu contei para ele, que nós tínhamos ali no setor, ali na União, onde a gente está, com o apoio da Praia, né? 16 mesas e vários torneios todo mês. Ele, ah, me fala quando é que é o próximo torneio que a gente vai transmitir lá ao vivo. Eu contei para ele sobre a dificuldade que é uma transmissão de um jogo valendo, né? Porque a regra gaúcha, se você for ver bem, ela se torna chata para quem não conhece, né? Para quem não está acostumado. Aí ele ficou firme, eu senti que ele estava firme na decisão de fazer uma transmissão, de uma partida pelo menos. Aí eu dei a ideia de criar um evento. Vamos criar um evento, então. Um desafio de futebol de mesa. Aí tu só me dá um tempinho que eu vou conversar com a turma lá, que eu não sou, eu não falo, sou só o porta-voz, né? Mas nós temos vários componentes na diretoria, né? Tem o professor Sérgio Pribe e outros colegas, outros acadêmicos aqui da universidade. E a gente conversando, surgiu essa ideia de fazer uma partida, né? Com o primeiro tempo, dois que estão começando, dois calouros, e no segundo tempo, dois mais cascudos. E eles escolheram, eles, por maioria ali, escolheu o melhor botonista, que eu considero que é o Pedro Café, que é técnico, acadêmico da engenharia acústica, e veio de Porto Alegre, conhece bem a regra gaúcha, já joga há muito tempo, é muito técnico. E o outro, eles me escolheram, não, então vai tu, que tu é o cara para bater de frente com o Pedro. Fui o melhor colocado ano passado, e esse ano já estou na frente dele no ranking, em duas decisões que a gente fez, duas finais eu venci ele, uma nos pênaltis, com muita sorte, que ele é bem melhor batedor de pênaltis que eu. E aí foi escolhido isso aí, o segundo tempo entre eu e ele. E deu certo, graças a Deus o Rato topou e montou toda a equipe lá, vão marcar o dia, a data e tal, num dia de treino nosso lá, que foi na quinta-feira passada, foi tudo bem, maravilhoso, a transmissão foi excelente. Aí, Otacílio, como é que foi a repercussão dessa transmissão pela multiweb? Cândido, foi a melhor possível, assim, nós não imaginávamos que ia ter toda essa repercussão. Inclusive o Rato falou, não esquenta, que é a primeira transmissão, antes do evento, a primeira transmissão que eu fiz aqui, teve seis acessos, tem seis pessoas assistindo e tal. Não esquenta a cabeça, que é o primeiro, vocês podem começar devagarinho, e a nossa parceria tende a melhorar, tende a ficar melhor com o passar do tempo. Me ofereceu essa parceria. E foi demais, o pessoal de Porto Alegre, que já nos conhece, né? Claro que as redes sociais ajudam muito, né? A gente fez, fizemos um cartazinho, colocamos ali, fizemos toda a divulgação. Tem todo um pessoal, Porto Alegre, toda aquela região, Novo Hamburgo, Esteio, Canoas, tem núcleos de futebol de mesa da Regra Gaúcha, assistiram, e São Paulo, Rio de Janeiro, e inclusive teve gente em Brasília, recebemos muitos elogios lá de Brasília, pelo chat, né? E Nova Iorque, incrível, né? Nova Iorque também. O pessoal mandou o recado lá, que estava assistindo a gente. Então, foi o melhor possível, nós estamos muito felizes com essa nova parceria, digamos assim, do Novo. E outros eventos estão... Com certeza, é claro que durante esse tempo agora a multiweb está lotada de serviço, né? Muitas coisas acontecendo, nós não queríamos atrapalhar, tanto que foi à noite, naquele momento, uma partida apenas, e para a transmissão dessa meia hora, que na verdade ficou uma hora e pouco, que o Paulo Ricardo fez várias entrevistas antes, no intervalo das partidas também fez alguma conversa ali para explicar a regra, tudo, né? Certinho. E depois, o pós-evento, né? A entrega das medalhas para a dupla vencedora, foi fantástico. E ele já prometeu, o próprio Jorge Rato já falou que está pronto para a próxima. Então, nós estamos programados para um possível, uma outra transmissão, não agora. Vamos esperar passar um tempinho para a gente fazer outra vez. Talvez a final de um campeonato, né? Só a final, a gente faz toda aquela fase inicial, fase de grupos, mata-matas, oitavas, quartas, semi, aí deixa só a final, já tudo prontinho ali com a câmera, que tem que ter um tempo para instalar a câmera e tudo, ajeitar e tal, tal coisa. E aí sim, vai transmitir só a final, mas isso para um futuro. Tão cedo ou não? Tão cedo ou não. O que é que tem promovido o núcleo? Tem promovido torneios mensais? Como é que tem sido a atuação do núcleo? O nosso núcleo treina, tem dias de treino toda terça e quinta, na União Universitária. A propaganda de boca a boca vai muito nas redes sociais, nós temos um grupo, nós temos um site também, né? Tínhamos um blog, criamos um site com um aval aqui da Universidade, no FUME, é só entrar no portal da UFSM, barra no FUME, você acessa ali. Todos os nossos eventos que a partir de agora a gente está executando, né? Está ali e fazemos, a Praia também nos proporciona a feitura de cartazes, a gente produz os cartazes, a minha filha que faz toda essa parte da arte, é ela que atualiza o site também, eu escrevo os textos, faz fotos e ela coloca, ela publica lá. Essa é a parte da divulgação, é essa e outros blogs muito conceituados no Brasil todo, né? Divulgam o que a gente está fazendo, isso ajuda a coisa a ter visibilidade, né? E todo mundo fica surpreso, como que dentro de uma universidade, uma universidade federal, um esporte desse quase que esquecido, né, Cândido? E era disputado só em nichos, aqui e ali, foi se tornar tão popular, assim. E era exatamente isso que a gente queria, né? Nós queríamos mostrar, jogar a gente joga, nós temos um grupo que joga. Se a gente quiser pode jogar entre nós, ali, está tranquilo. Mas eu estava interessado em fazer essa promoção, em mostrar que nós temos um grupo aqui que é aberto, aberto à comunidade, não só para universitários, mas também para a comunidade, para que isso se torne uma divulgação automática, né? O futebol de mesa não morreu, peraí, tem gente jogando lá. E tem muita gente da região central aqui que escreve para a gente, que manda e-mail, que troca ideia, onde é que eu compro o botão, como você fazer essas caixinhas aí, como entrar para disputar com vocês. Isso aí é muito bacana, é esse que era o nosso objetivo. Tá certo. E com relação a torneios, tem sido realizados sistematicamente ou não? Nós fazemos torneios uma vez por mês, criamos um ranking, um ranking interno, né? Onde nós fazemos uma pontuação pela colocação no torneio e também pelo número de pontos que o atleta somar no campeonato, ele também soma a essa colocação dele. Por exemplo, nós estabelecemos um critério ali, foi aprovado entre nós mesmos, tem 16 disputando. O ponto máximo do campeão vai ser 32, e mais todos os pontos ganhos que ele teve. Se ele teve empate, ganhou nos penas, vai um ponto só. Se ele teve vitória, três pontos, né? Então soma mais aquilo tudo. Aí vai somando no ranking, enquanto se ele for, tiver numa final, o Manchester, né? Que é o time que joga por mim lá, né? Fez os três campeonatos oficiais esse ano, foi campeão. Então já disparou na liderança. O Pedro, que eu te falo que é, eu considero ele melhor que eu, ele joga muito bem. Ele não disputou o primeiro torneio e foi a final dos outros dois. Ele já está em quinto lugar. Só foi a final em dois, já está em quinto. Mas esse torneio que ele vai disputar domingo agora, ele vai dar uma disparadinha, vai encostar ali. Entendeu? Então é bacana por isso, cria essa, uma disputa bacaninha. Não tem nada de rivalidade, de, ah, tem que destruir, tem que, né? Eliminar o meu adversário. Ali a gente é tudo parceiro. Uma parceria criou-se esse ranking pra estimular mais, né? Com premiações, com apoios. A gente sempre trabalha com apoios, né? Nós não gastamos água nem luz no local, onde, na União Universitária, com a diretoria da casa, que é muito importante, né? Sempre nos dá uma garantia ali pro local. Então vai indo normal. E com esses torneios, valoriza a quem disputa. Quer dizer, aquelas competições que eram realizadas na cidade, que você promovia, elas estão restritas agora só ao núcleo? Ou a ABB lá não existe mais competições, etc? Olha, Cândido, a ABB, ela foi sumindo, assim, o pessoal, os jovens foram namorando, ou estudando, foram largando. Nós chegamos a ter lá 20 e tantos atletas disputando cada torneio, assim. E depois foi minguando, foi minguando, porque ficou só quatro. Eu, o professor Leoni Miller, que é o meu mestre, né? Quem eu dedico toda essa tarefa, essa minha força de mostrar que a regra, que o futebol de mesa não parou, eu dedico a ele, porque numa dessas lá, que a gente estava jogando amistosos, lá no sábado, lá na ABB, estava eu, o Seu Miller, o Beto Ribeiro, um grande botonista também, lá de Uruguaiana, que veio morar aqui muito por causa do futebol de mesa, se aposentou do Banco do Brasil, veio para cá. E o Glenn, que mora ali na frente, né? O Glenn Braque também é outro, muito aficionado, bem aficionado do futebol de mesa. E nós estávamos os quatro lá jogando e o Seu Miller levantou essa lebre, né? Digamos, poxa vida, nós vamos estar, daqui uns anos vamos estar aqui, só nós quatro aqui, velhinho de bengala, jogando botão, ninguém vai mais saber, aquilo ali me deu um estalo, né? Poxa vida, que isso? Eu trabalho dentro da universidade, né? Eu tenho obrigação de fazer alguma coisa, uma divulgação, criar um núcleo, qualquer coisa nesse sentido, para que retornem, para que pessoas que não conheçam, jovens que cresceram sem aquilo ali, ou alguns da minha idade, da nossa idade, né? 50 anos, que já passaram, já tiveram a oportunidade de praticar, retornem. Era esse o meu objetivo, vou mostrar que o futebol de mesa não parou. E aí eu comecei lá no Diretório Acadêmico, primeiramente nos blocos residenciais aqui, onde eu moro, né? Com a gurizadinha. Depois aqui dentro da rádio, onde eu trabalhei também durante tempo, até 2007, eu e o Kleber Costa, 2002, por aí que nós fizemos um painel aqui da TV Campus mesmo, estava afastado, não ia ser mais usado, a gente cortou ele bem no meio, deu certinho duas mesas de botão, uma ficou para ele, outra eu deixei aqui, no estúdio da rádio, para a gurizada treinar nas horas de folga, os câmeras da TV Campus praticavam ali na hora do almoço, servia assim como uma terapia para eles ali, e ao mesmo tempo ia aprendendo. Isso aí que era o meu objetivo também, fazer com que eles joguem, gostem e divulguem. E foi devagarinho, a sementinha foi sendo plantada lá no Diretório Acadêmico também, depois eu passei a fazer demonstrações no RU, colocando uma mesa de botão ali na saída do almoço, imagina, né? Entre 11 e 1h30, uma mesa de botão ali com alguns aficionados, estudantes acadêmicos, Paulo Vitor, da Engenharia Elétrica, e o Eduardo, da Educação Física, me ajudavam ali, eu saía para almoçar, eles ficavam ali coordenando, eu com dois times de botão à disposição ali, explicando a regra, mostrando, e dando a oportunidade para todos que saíram, que tivessem vontade de praticar dez minutinhos, que fosse a dupla, depois trocava a dupla, aquilo ali é uma brincadeira, né? Ao mesmo tempo vai fazendo a divulgação, poxa, tem botão tal, tal, e foi, o negócio foi andando. Tá certo. Muito bem, nós estamos conversando com o Otacílio Neto, diretor do Nufumi, que é o núcleo de futebol... Um dos diretores, né? Um dos diretores do Nufumi, que é o núcleo de futebol de mesa, da Universidade Federal de Santa Maria. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a segunda e última parte do Camisa 15. E aí E aí Se inscreva. 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 Muitos dizem que é um esporte de criança, mas que muito velho volta a ser criança. Isso começou tudo como uma brincadeira, né, Paulo? A gente, um certo dia, aqui no Nufumi mesmo, a gente chegou e o rapaz chegou, não me lembro qual foi, dos colegas aí, com uma maletinha, ó, chegando o ônibus do time, falando e tá lá. Vamos chegar ali pertinho pra mostrar? A gente começou a pensar, né, ônibus, ônibus, por que não fazer um ônibus? Aí comecei a pensar, botar na cabeça a ideia e aí comecei a projetar. De uma forma que saiu o do Grêmio, que foi o primeiro, né, o, como é que se diz, o protótipo, né, em que a gente consegue colocar os botões, fica, tem posição pra 14 botões, mais goleiro, palheta e até uma flanelazinha pequena dá pra colocar aqui também. É isso, Paulo, então, hoje a gente tá confeccionando vários modelos pra vários times, já tem encomenda do time argentino, já tem encomenda do time pessoal que dá na divisa ali, uruguaiana, e aí o Brasil é fora, tem Rio Grande do Norte, Minas, Bahia, Pará, São Paulo, Londrina, ali no Paraná. Tempos atrás o OTA começou com esse trabalho lá na comunicação social, ele montou umas mesas lá, convidava a gurizada pra jogar nos intervalos de aula, e a coisa foi crescendo, né, e aí se achou que havia condições de ocupar um espaço maior. Jorge, segundo tempo, expectativa? Expectativa é muito boa, porque agora são dois cascudos, como eu vinha falando no intervalo, são dois cascudos, tá, são jogadores salimbados que tem condições muito bem de decidir esse clássico. Giggs, número 11, Giggs, vamos ao lance, atenção, levanta a torcida do Manchester United, atenção, prepara-se, Giggs, fotografia nesse momento, Pará no Fume, Zé Rodrigues, irmão do Jorge, são todos da imprensa dos irmãos, atenção, prepara-se, Giggs, grande oportunidade, o goleiro, é um goleiro qualificado, o melhor goleiro que as Américas já teve, chama-se Gilaverde, correu Giggs, atenção, vai colocar... Na trave, na trave, na trave. Você curtiu aí, então, os melhores momentos do último evento, que foi transmitido ao vivo através da Multweb, com grande repercussão, conforme já falou aqui o Otacílio Neto. Quanto tempo tem o Nofume? Então, é novo ainda, né, Otacílio? É como, com esse nome, Cândido, ele é bem novinho, tem um ano, vai fazer um ano agora, mas nós já nos reunimos, como eu te falei, há muito tempo. E, como, oficialmente, depois que a gente foi à praia, apresentou um projeto, foi aprovado, e nós, como nós vamos chamar, não podemos ser uma associação, né, porque tem nada a ver, né, mas, núcleo, então, tá, vamos, núcleo. E aí, universitário, né, ENU, universitário, que é aqui dentro da universidade, deu futebol de mesa, ficou, ficou bem, foi aprovado por todos, cada um deu uma sugestão de nome ali e tal. Nofume, tá, vamos nofume, fechou nofume, foi aprovado e a gente criou. Tem os estatutos, tem o regulamento, tem o código de ética, né, que isso é normal em todas as associações, né, nós copiamos disso, se a pessoa abusar ali, ou xingar o companheiro, tem tudo aquelas coisas de associação, de reuniões, né, de algum grupo, pra seguir, código de ética, código de postura, né, no local, respeito ao adversário, todas aquelas coisinhas ali. E dentro disso, apoiado pela diretoria da praia, da diretoria da CEL 2, que nos dá toda a força ali, nos dá todo o apoio do local, né, a praia também, que é a que comanda ali, e a diretoria que divulga, que ajuda, que faz todo um trabalho junto aos meninos que moram na União. E o objetivo é esse, é juntar, congregar pessoas, professores, técnicos, no meu caso, acadêmicos, filhos de funcionários que moram na casa, aqui nos prédios residenciais. E estou conseguindo o objetivo, de juntar toda essa galera aí, gente de fora também, egressos, né, como o Paulo Ricardo, foi o responsável por essas matérias que a gente acompanhou aí, todas essas entrevistas, ele tomou conta lá, fez toda a parte das entrevistas, depois fez a narração do futebol de mesa, que a gente até desconfiava, né, pô, como vai sair narrando futebol de mesa, será que vai ficar legal? Ele envolveu, bacana, porque o futebol não é a mesma dinâmica, né, que o próprio futebol, ele tem essa experiência do futebol de campo. E foi tudo bem, tudo ótimo, e ele é, se formou aqui, né, professor de história, hoje ele é professor do Estado, é comunicador, nosso colega da Rádio Medianeira, um grande incentivador do futebol de mesa, curte, gosta, e são pessoas que agregam. Essas pessoas, a gente quer sempre junto, né, quer sempre estar envolvido, porque são pessoas que vão levando adiante o ideal, né, de divulgar, disputar primeiro também, né, disputar, quer saber, medir forças, né, para ver como é que a gente está e tal, com outro top de linha. A gente tem esse intercâmbio também com o pessoal de Porto Alegre, da Liga Gaúcha, que é a mãe da regra gaúcha, né, eles sabem todo o nosso trabalho, todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui, nos apoia, nos deu maior força, nos convidaram para disputar campeonatos estaduais também, nós estamos montando uma equipe, devagarinho a gente vai chegar lá, esse ano voltamos a disputar, teve uma primeira vez que nós fomos ao estadual, até hoje, aquela relação de apoiadores aqui da casa, né, que me deram a oportunidade de viajar a Porto Alegre, disputar campeonato estadual, e a gente quer montar uma equipe, aí com a chancela da praia, com a chancela da UFSM, né, de repente um micro-ônibus para levar a galera, para diminuir os custos, e isso aí já seria de grande ajuda, né, e o grupo está crescendo, está muito bom, eu estou muito feliz com o que está acontecendo com o núcleo universitário. O que é preciso ao participar do núcleo? Vontade, vontade de jogar, vontade de aprender, vontade de aprender, ser parceiro, não ter vergonha, perguntar tudo, estar à disposição, entendeu, participar nos dias de treinos, terças e quintas, conversar ou comigo, ou com o professor Sérgio Pribe, ou com o Pedro Café, normalmente a gente leva um parceiro, leva um amigo, os próprios meninos, os calouros, que eram calouros, né, agora já não são mais, o Rodrigo já está com 17 anos, está jogando muito bem, daqui a pouco vai compor, assim, o top de linha, já está levando os coleguinhas dele da turma lá, gurizada de 15 anos, então estão chegando, estão chegando devagarinho, esse é o objetivo, e se respeitar, se estiver dentro das normas ali, eles estão se enquadrando, não tem problema, não precisa nem ter time de botão inicialmente, a gente sempre tem dois, três times de sobra ali, sobrando, justamente para começar a jogar, começar das primeiras paletadas, né, que a gente fala, depois, se ele tiver vontade, ele compra um time melhor, tem botões de acrílico valendo 10 reais cada um, botões de galalite a 20, 30 reais, isso aí só consegue lá em Porto Alegre, aqui, infelizmente, em Santa Maria, nós não temos um fornecedor, assim, que é ali na loja do centro, no calçadão, não vou dar o nome, mas vende, mas o goleiro não é próprio para a regra gaúcha, já fui lá, conversei com eles, eles não entenderam ainda o esquema, né, talvez eu trazendo eles aqui para ver em loco, eles percebam isso, o comércio de Santa Maria ainda não percebeu esse filão, né, que é, quem joga, daqui a pouco ele quer trocar, quer botar outros botões, quer comprar mais time, entendeu? Nós temos um colega, para ter uma ideia, o André Mortolotto, que é o torcedor número um do Inter de Santa Maria, o time dele é Inter de Santa Maria, ele tem mais de 150 times catalogados, com o decorrer da história, alguns só para a coleção que ele tem, mas tem uns que dá para jogar também, e ele coleciona isso aí, e tu imagina, um cara com 150 times, nem eu tenho, eu tenho 3, 4 só no máximo. É impressionante. Já, e essa história do caminhão, como é que é? Caminhão é esse? Não, é caminhão, é um ônibus, né? Um ônibus. Um ônibus. O nosso colega Zé Ademir Menezes, Zé Ademir Rodrigues, Zé Ademir Rodrigues, ele teve essa ideia, um dia a gente comentando lá, uma vez no torneio, o rapaz chegou lá, criou-se aquela expectativa, ainda quando eu morava no Rio, né, e daqui a pouco chega ele, que enrolado na bandeira do time, com um ônibus enorme, assim, mas era um ônibus de brincadeira mesmo, de madeira, ele abriu, o time dele estava lá dentro, enrolado, no estojinho, né, não era como ele está fazendo agora. Aí, nisso, ele teve essa ideia, porque ele se aposentou, né, e é artesão, ele tem o material todo em casa, gosta, é uma coisa que ele curte fazer, um dia ele fez um, e ele divulgou no Facebook, a gente divulgou, e todo mundo ficou encantado, até os fabricantes de caixas, que fazem cada caixa maravilhosa, né, cada, eles chamam de ônibus, mas esse era um ônibus mesmo, um ônibus, formato de ônibus, com um adesivo do time, que a pessoa queira, né, ele fez primeiramente um do Rio Grandense, depois um do, agora ele fez ultimamente um do Inter de Santa Maria, pô, um espetáculo, bem feitinho, sabe, aí tu abre, assim, o ônibus, tá lá os lugarzinhos, assim, como foi mostrado nas imagens ali da Multweb, dá para guardar um botão em cada lugar ali, então é um atrativo a mais para o botonista, né, e o pessoal lá em Porto Alegre se interessou, em São Paulo, Rio de Janeiro, já fizeram encomendas para ele, ele está enlouquecido, ele já botou dois meninos lá para ajudar ele, porque ele não dá conta de tamanho é a demanda, né, o pedido para fazer os ônibus. Tá certo. Otacilo, já surgiu a possibilidade de jogar com outra rega, além da Gaúcha ou não? Cândido, o ano passado nós recebemos a visita em nossa sede do campeão brasileiro do Dadinho, regra do Dadinho, ah, o cara vai brincar, regra do Dadinho, joga com o Dadinho, quadradinho, assim, e existe campeonato brasileiro para isso, era um paranaense, o álbum, ele se formou, ele tocou aqui na universidade, tocou com vários, se formou em música aqui, hoje ele é músico, reconhecido lá no Paraná, Curitiba, veio jogar com a gente, e se mostrou à disposição, deixou até um lote de bolinhas, de dadinhos para quem quisesse praticar, infelizmente os nossos botões não são próprios, a gente teria que comprar todo, mas nós estamos à disposição, eu tenho o Marcelo, que é aqui da base aérea, o sargento oficial aqui da base aérea, ele já se mostrou, mas não veio ainda, eu já ofereci para ele, se você quiser jogar, mostrar a regra do passe para o pessoal aqui, eu sou parceiro, tem um outro menino, um carioca, que joga a regra 12 toques, também já entrou em contato comigo, agora aconteceu um probleminha de doença lá na família, ele não vai vir, mas ele vai chegar na nossa sede, vai ter uma conversa, estou à disposição, quem quiser, qualquer regra, desde que respeite aquele esquema que a gente falou aqui, dentro de uma universidade, você tem que ter todo aquele respeito, aqueles horários X para jogar, pode jogar até mais tarde, vai atrapalhar a sessão de estudos do pessoal ali, com a diretoria também, tendo aquele intercâmbio ali, aquela parceria, nos dias de treino eles não fazem nada lá, ou se fizerem aviso em quanto excedência, que a gente cancela o treino, está aberto tranquilamente o núcleo, a qualquer regra que queira participar. Quais são assim as pretensões para o futuro do núcleo? Existe alguma ideia de expansão? Como é que vocês estão pensando nessa questão, Otacir? Cândido, graças a Deus, a expansão interna aqui dentro da universidade, eu acho que é só a questão de divulgar nos diretórios acadêmicos, que como eu já criei primeiramente lá no diretório da comunicação, com a Valda da Gurizada lá, agora eles já tocam sozinho, fui na educação física também, levei uma mesa de botão, eles já tocam sozinho lá, fazem as regras deles lá, mas não me interessa, jogam, praticam, tem interesse de outros DAs, e eu infelizmente não tenho tempo de passar em vários outros locais, conversar com esse pessoal e mostrar que pode, pode ser, o diretório está lá, de repente na administração já me chamaram lá, eu estou para ir lá, o diretório acadêmico lá, o espaço é bem grandão, bem grande, eles podem fazer um primeiro investimento numa mesa de botão, dois times, todo mundo pratica ali, entendeu? Esse é o meu objetivo a priori, expandir aqui dentro. Quanto a fora de Santa Maria, nós temos sim a pretensão, como eu te falei, de disputar campeonato estadual, e não está descartada a ideia de já nesse ano, nós levarmos uma equipe para a disputa em Porto Alegre, do próximo campeonato estadual. Está aberto, a Liga nos convidou, nós temos a nossa vaga lá, a gente já paga anuidade, temos a carteirinha da Liga, existe uma Liga gaúcha? Existe a Liga, que é a mãe da regra, ela que organiza os torneios, e só quem é sócio, quem faz parte da Liga é que pode disputar esses torneios, porque a gente já tem uma equipe montada aqui, pronta para ir no próximo estadual. Está certo. Estadual, por enquanto, nenhum, então vai ser o primeiro. Pode ser o primeiro esse ano, aí tem por equipes, que é o mais interessante, jogar por equipes, jogar contra a cidade tal, contra o clube tal, aí a pessoa do próprio núcleo, da própria associação, seja lá o que for, não joga contra o companheiro, joga contra a outra equipe. São seis componentes, jogam contra seis da outra equipe. Aí vai somando ponto no geral, né? Geral campeão por equipes foi no fume, já pensou? É um sonho, né? Que o pessoal lá na região toda, Porto Alegre, metropolitana, Caxias até, são muito bons, são feras, jogam jovens, eles trocam de time toda hora, para ter uma ideia, mas os botões de galalito estão tudo quebrados, está precisando de um reforço, de uma troca, e eu não tenho condições, os botões de galalito são muito caros, a gente vai trocando devagarinho, de vez em quando faz uma troca, comprar um, 20 reais, olha só o investimento que é, né? E eles têm todo esse aval lá, os clubes, os próprios clubes lá dão apoio, a Sojipa tem um clube dele, a União lá em Porto Alegre tem um clube de futebol de mesa, então eles têm muito mais condições de treino, muito mais a fim de jogar torneios valendo do que nós, nós estamos recém dando os primeiros passos. Está certo. Para encerrar, Otacílio, quem quiser participar do núcleo, como é que faz? Entrar em contato com quem? Algum telefone para contato? Algum site? Alguma coisa? Pode entrar em contato comigo, 9191 2179, é o telefone, meu celular fica à disposição do pessoal, ou entra pelo e-mail, né? nofume.gmail.com ou no site, entra no site lá que tem todas as informações, é o portal da UFSM, barra no Fume, você vai ter todas as informações sobre o núcleo ali, contato, tudo que, os eventos que a gente tem, a nossa agenda que está toda ali, fique à vontade, qualquer um pode entrar em contato. Otacílio, obrigado pela presença. Pois não, fico à disposição, esperando uma matéria bacana lá, sobre algum evento que a gente vai promover. E esse fim de semana, e não esquecemos de falar, da Copa Mariana da Rocha. Copa Mariana da Rocha. Copa Mariana da Rocha, esse fim de semana, mais de 20 vão disputar, está muito bacana, taça até o terceiro lugar, o tação lá para o campeão, para o segundo, e já também é válido pelo ranking, medalhas até o oitavo lugar da série ouro, e a série prata, medalhas até o oitavo lugar, tem a série calouros também, que é a partir daí que a gente vai formando, o pessoal que está chegando, está começando, disputa a série calouros, é uma forma de incentivar. Está certo, obrigado Otacílio. Pois não, Cândido. Conversamos assim com Otacílio Neto, um dos diretores do Nufume, que é o Núcleo de Futebol de Mesa da Universidade Federal de Santa Maria. Estamos, dessa maneira, encerrando mais uma edição do Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, que teve a produção do Luiz Valério Seles. Nós voltamos na próxima semana, com mais uma edição do Camisa 15. Obrigado pela companhia, um grande abraço, até lá. Legenda Adriana Zanotto